A Viver Melhor Eu quero crescer Em sabedoria Disposta estou A me renovar Me entregar Deixar acontecer Nas mãos do Senhor Eu me deixarei Como um barro Nas mãos do oleiro Me transformarei Um vaso perfeito Sem fissuras Reforçado pelo Seu grande poder Eu sei Que é assim Deus cuida de mim Se eu com Ele caminhar Preciso Sentir todo o Seu cuidar Em Seus braços Quero repousar Com Ele sempre estar Andar como mestre É o que mais quero Seguir os Seus passos Ouvir Sua voz Pois quando eu Seguro em Sua mão Não há escuridão Que traga temor Dentro do coração Eu quero sempre andar Com meu mestre E eu quero sempre E eu Eu quero sempre Oh 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 Eu sei que é assim Deus cuida de mim Se eu com Ele caminhar Preciso sentir todo o seu cuidar Em seus braços quero repousar Com Ele sempre estar Andar como o resto É o que mais quero Seguir os seus passos Ao ouvir Sua voz Pois quando eu seguro em Sua mão Não há escuridão Que traga temor dentro do coração Eu quero sempre andar com o meu Mestre Andar como o Mestre É o que mais quero Seguir os seus passos Ouvir Sua voz Pois quando eu seguro em Sua mão Não há escuridão Que traga temor dentro do coração Eu quero sempre andar com o meu Mestre 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 Embora tudo esteja mal Numa dessas o encontrei Suas vestes eu toquei Trazia luz pra mim E eu tão fraco como fui Me levantou Jesus Me levantou Jesus Pelos vales do amor Meu coração passou E eu pude suportar Não, não, existe mal aqui Que Deus não possa vir E a tudo derrotar Numa dessas o encontrei Suas vestes eu toquei Suas vestes eu toquei Trazia luz pra mim E eu tão fraco como fui Me levantou Jesus Me levantou Jesus Toque em Jesus E toda a sua vida vai mudar Eu sei porque A minha mudou A dele mudou A nossa mudou Uma dessas o encontrei Suas vestes eu toquei Trazia luz pra mim E eu tão fraco como fui E eu tão fraco como fui Me levantou Jesus Me levantou Jesus Me levantou esque Me levantou Sim, me levantou Jesus Me levantou Jesus Me levantou Jesus Quando o céu escurecer Nem as estrelas puder ver Olhe pra Deus Olhe pra Deus Se a Tua força te faltar Não há ninguém pra confiar Confia em Deus Confia em Deus Ele é mais que amigo Faz a força brotar Dele vem o socorro Não vacilará Faz cessar a tormenta E na guerra não há Quem eu possa tentar Deus contigo está Se a Tua força te faltar Não há ninguém pra confiar Confia em Deus Confia em Deus Confia em Deus Sabe porquê? Ele é mais que amigo Pois a Tua força brotar Faz que amigo Faz a força brotar Dele vem o socorro Não vacilará Faz cessar a tormenta Se a Tua força brotar E na guerra não há Quem eu possa tentar Deus contigo está Quando o céu escurecer Quando o céu escurecer Olha Sempre te amei demais Eu sempre quis ficar Juntinho de você Olha Já revelei pro mundo inteiro Que o meu amor por você É verdadeiro Olha Quem ama não esquece Quem ama oferece A vida se preciso for E pra provar que eu te amo E hoje venho lhe dizer Que já entreguei a minha vida Por você Aquela dor na cruz que eu sentia Com aquele gesto Eu dizia Com aquele gesto eu dizia Que eu te amo Pra não te ver nos braços do inimigo Sofrendo para sempre no castigo Hoje Nos meus braços eu te chamo Eu tenho um paraíso Eu tenho um paraíso pra te oferecer Eu tenho vida nova pra você viver Eu tenho salvação Eu tenho luz Eu sou o rei da glória Eu sou Jesus Eu sou tudo Basta só você querer Olha Quem ama não esquece Quem ama oferece A vida se preciso for E pra provar que eu te amo Eu hoje venho lhe dizer Que já entreguei a minha vida Por você Aquela dor na cruz que eu sentia Com aquele gesto eu dizia Claro Que eu te amo Pra não te ver nos braços do inimigo Sofrendo para sempre no castigo Hoje Pros meus braços eu te chamo Eu tenho um paraíso Eu tenho um paraíso pra te oferecer Eu tenho vida nova pra você viver Eu tenho salvação Eu tenho luz Eu sou o rei da glória Eu sou Jesus Sou tudo Basta só você querer Eu sou tudo Eu sou o rei da glória Eu sou o rei da glória Eu sou o rei da glória Eu sou Jesus Eu tenho vida nova pra você viver Eu tenho salvação Eu tenho luz Eu sou o rei da glória Eu sou Jesus Sou tudo Basta só você querer Sou tudo Basta só você querer O movimento do coqueiro Que do barco moço avistou Na beira da praia Em coisas que na vida a gente Não consegue esquecer jamais Como alguém que morre por amar Saber da dor de Jesus Me fez chorar Mas lembro ainda hoje A dor das mãos A dor dos pés A dor dos espinhos Sofreu Jesus de Nazaré A me amar demais Senta do abeira da estrada Vejo tanta gente sem viver Sem gozar a vida São insensíveis a saber Do grande ato de Jesus na cruz Que morreu por todos nós Pós saber da dor de Jesus Me fez chorar Mas lembro ainda hoje A dor das mãos A dor dos pés A dor dos espinhos Sou teu Jesus de Nazaré Por me amar demais Por me amar demais A dor das mãos A dor dos pés A dor dos espinhos A dor dos espinhos Sofreu Jesus de Nazaré Por me amar demais Obrigada Jesus de Nazaré Por me amar demais Vamos ao vivo A dor dos espinhos Also praPodem Escrita do abeira da perdão Me faz theo da pudim Estou ao pé da cruz Sabendo que peguei E o que me faz sofrer É saber que ali é o meu lugar E que ainda estou Ao pé da cruz E o filho carmesim Leivou Jesus a mim Senti meu coração Arder quando eu Ouvi a voz de quem estava em meu lugar Me perdoar E ao pé da cruz estou Vindo Jesus morrer Vindo a reconhecer Que esse lugar é meu Jesus eu que peguei E a cruz herdei Mas de lugar tratou Foi seu amor que me deixou Ao pé da cruz Que dor Que a gente errava Que a gente errava sem querer E ao pé da cruz E ao pé da cruz estou E ao pé da cruz estou E ao pé da cruz estou Em troca desse grande amor E ao pé da cruz Que a gente errava sem querer E ao pé da cruz 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 Com uma comissão de pedra Quero estar No centro da antorundade Muda-me, Senhor Muda o meu coração Muda-me, Senhor Senhor Tome o meu coração Os fracos teus pés Me rendo, oh Pai Cumpra em mim, meu Deus Muda o meu coração Muda-me, muda o meu coração E não ver tua voz Entender teu querer Muda-me, muda o meu coração Com o vaso nas mãos No olheiro Dá-me um coração de carne Tira o coração de pele Quero estar no centro da tua vontade Muda-me, Senhor Muda o meu coração Muda-me, Senhor Troca o meu coração Troca o meu coração Troca o meu coração Os fracos teus pés Me rendo, oh Pai Cumpra em mim, meu Deus Muda meu ser Muda-me, Senhor Muda o meu coração 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 O que vou fazer para alcançar teu coração O que vou fazer para alcançar teu coração? Já sofri demais, já chorei, mas tudo foi em vão Já procurei muitos caminhos, mas não consegui Quero te encontrar Jesus Quero te encontrar Jesus Meu Senhor Meu amor Me abraça, me consola Vou sentir, eu posso viver Meu Senhor Meu Senhor Meu amor Meu amor Meu amor O que vou fazer para alcançar teu coração O que vou fazer para alcançar teu coração? Meu Senhor Me abraça, me consola Pois em ti Não posso viver Meu Senhor Meu Senhor Meu Senhor Meu amor Me abraça, me consola Pois em ti Pois em ti Pois em ti Não posso Não vou dormir Meu amor Sou e velha No teu pasto Eu quero te Adeu 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 Quem escreveu a canção das estrelas Da terra e de todo o mar Quem disse as árvores podem dançar A dança do vento e do ar Ele é meu pai e é dele a canção Feita pra gente lembrar Que ele assinou com a tinta do amor Dentro do meu coração Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Cada estrela e planeta no céu Em onda do grandioso mar Vem proclamar que o caminho A verdade e a vida já nos libertou Sim, cante com a alma os mistérios de Deus Cante, pois vida ele deu Cante com a mente repleta de amor Com o coração salvou Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Com minha alma, mente e coração vou louvar A canção de alguém A canção de alguém Que Jesus Cristo tocou Aleluia, aleluia 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 Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Recomece tudo, pare de sofrer Quer de volta sua paz Que as esquinas deste mundo lhe roubarão E se sente sem valor Seu castelo de areia o mar levou E tentou mais uma vez toda ilusão Um tempo oral se fez A lágrima rolou Só tem uma solução Depende de você E Deus muda esse quadro Só depende de você Olha só o seu estado Mesmo assim ama você Ele muda no momento a sua vida Depende de você E Deus muda esse quadro Só depende de você Olha só o seu estado Mesmo assim ama você Só entrega a Ele todo o seu viver Seu castelo de areia Seu castelo de areia Ao mar levou E tentou mais uma vez toda ilusão Um tempo oral se fez A lágrima rolou Só tem uma solução Sabe qual é Depende de você Depende de você E Deus muda esse quadro Só depende de você Olha só o seu estado Mesmo assim ama você Ele muda no momento a sua vida Depende de você Depende de você Depende de você E Deus muda esse quadro Só depende de você Depende de você Olha só o seu estado Mesmo assim ama você Só entrega a Ele todo o seu viver A Jesus muda É de tudo melhor Você não quer que algumas vezes A Jesus muda não gostar Para você A Jesus muda não gostar Só Deus sabe quantas vezes eu chorei Quantas vezes o travesseio já molhei Só Deus sabe mais ninguém Só Deus sabe quantas vezes procurei Alguém para desabafar Mas não encontrei e voltei Só Deus sabe a minha história na real Sabe o começo, sabe o meio E é Dele o meu final Só Deus sabe mais ninguém E só Ele pra entender meu coração E me ajudar nas minhas aflições Só Deus e mais ninguém Porque Ele sabe que eu venci Posso ter chorado, me desesperado Mas não desistir Porque Ele sabe que eu morri E a minha vitória conquistei Deus conhece bem a minha vida E mais ninguém Porque Ele sabe que eu não temerei As minhas fraquezas Eu tenho medo Eu tenho medo Sabe quando preciso chorar Entende bem minhas fraquezas Ele vem me ajudar Ele vem me ajudar Ele sabe quando eu necessito Ele sabe quando estou em perigo Ele me conhece bem E mais ninguém E mais ninguém Porque Ele sabe que eu venci Porque Ele sabe que eu venci Posso ter chorar Posso ter chorar Posso ter chorado, me desesperado Posso ter chorado, me desesperado Mas não desistir Porque Ele sabe que eu morri E a minha vitória E a minha vitória conquistei Deus conhece bem a minha vida E mais ninguém Porque Ele sabe que eu não temerei As minhas fraquezas Deus entende bem Ele me conhece Ele me justifica sim Eu sei Deus me conhece bem E mais ninguém Deus me conhece bem E mais ninguém Há momentos na vida De decisões Se escolha errada Machucar Prossiga a caminhada A vida continua Sonhos que esqueci Ou desisti O sol já se pôs Diante de mim Não queria vê-lo Achava que era cedo Sei Que algumas coisas Não faria outra vez Tua graça Tua graça me fez Meu passado esquecer Eu sou Livre pra correr Por verdes campos E cantar assim O que passou O que passou 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 Jesus me libertou Do meu passado Nunca pagarei Tão grande amor Hoje Hoje Livre Sou Tive chance de amar E desprezei Todo esse amor Eu rejeitei Eu rejeitei Teria demonstrado Se um dia fosse Se um dia fosse amado Não se pode viver Eu sozinho aqui E nem sempre na vida Se pode ganhar Tenho tanto a aprender E sinto que vou vencer Sei Que algumas coisas Não faria outra vez Tua graça me fez Meu passado esquecer Eu sou Livre pra correr Por verdes campos E cantar assim O que passou 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 Sim Jesus me libertou Do meu passado Nunca pagarei Tão grande amor Meu Pai Celeste é Sempre tão bom pra mim Quero em Tuas mãos Voar Pois livre sou Voar Subir até lugares Onde nunca a humanidade imaginou Não vou parar Pois livre sou Eu sou Eu sou Livre pra correr Por verdes campos E cantar assim O que passou Eu sou 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 Excel Eu sou Eu sou Eu sou O amor é um presente Que Deus deu pra gente Com muito carinho O amor é uma prova Que ninguém no mundo é feliz sozinho O amor é o remédio É o fim do tédio Carrasco da solidão O amor é uma brisa Que acalma e destrói qualquer confusão Amor A gente precisa de amor A gente precisa de amor Quem tem amor Sabe dar o perdão Tem um bom coração É amigo Quem tem amor não machuca Não deseja o mal Nem pro inimigo Porque o amor não divide O amor não agride O amor não castiga Onde existe o amor Não existe amor Não existe intriga Amor A gente precisa de amor A gente precisa de amor Porque o amor não divide O amor não agride O amor não castiga O amor não ama O amor não agride O amor não anxiete O amor não existe amor A gente precisa de 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 amor Eu vejo um novo céu Em uma nova terra Vejo um novo tempo Que se abre pra mim A minha história ainda não chegou ao fim Já passei pelo vale Já venci o deserto E atravessei o rio da minha dor E agora é chegado o tempo De receber as promessas do Senhor Eu posso ver pela fé O meu momento chegou Tudo novo agora se tornou Esse é o início de um novo tempo Esse é o início de uma nova estação Este é o início de um novo dia Esse é o início de uma nova unção Nova unção Eu vejo que o melhor de Deus Começa hoje aqui O melhor dos meus dias Não está no meu passado O melhor da minha história Está diante de mim E eu vou perseverar até o fim Eu posso ver pela fé O meu momento chegou Tudo novo agora se tornou Este é o início de um novo tempo Este é o início de uma nova estação Este é o início de um novo dia Este é o início de uma nova unção Um som de colheita Um som de milagres Um som sem limites Um som sem fronteiras Um som de colheita Um som de milagres Um som sem limites Um som sem fronteiras Valeu a pena esperar Eu aprendi a adorar Em toda e qualquer situação E agora vou viver um novo tempo Vou viver em uma nova dimensão Este é o início de uma nova unção Este é o início de uma nova unção Este é o início de um novo dia Este é o início de uma nova unção Novoção 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 Ha venido a visitar-nos tu pedido de bendição Ha traído e vai a derramar E Jesus, oi o teu clamor, oi o teu oração Reciba então agora, a vitória te chegou Hay um anjo em este lugar Ha venido a visitar-nos tu pedido de bendição Ha traído e vai a derramar E Jesus, oi o teu clamor, oi o teu oração Reciba então agora, a vitória te chegou Nuestro Senhor é fiel, está sempre listo para dar Tudo o que lhe pedimos, com certeza ele nos dará Pois se lhe pedes com fé, com fé, tu o tendrás Quédate atento, irmão, se não perderás bendições Com tus rodillas dobladas, um vai e andando todos os sentirás O poder de Deus vendrá Há um anjo em este lugar Ha venido a visitar-nos tu pedido de bendição Ha traído e vai a derramar E Jesus, oi o teu clamor, oi o teu oração Reciba então agora, a vitória te chegou E se tu estás passando por luchas e provasiones Hoje pode ser esse dia de romper as cadenas do mal Satanás te quer ver todo desesperado Mas você não deve ter, porque Deus está ao teu lado E se reclamar com fé, o nome de Jesus Ele foi virar a encerrar Aleluia! Espantando Satanás Há um anjo em este lugar Ha venido a visitar-nos tu pedido de bendição Ha traído e vai a derramar E Jesus, oi o teu clamor, oi o teu oração Reciba então agora, a vitória te chegou E se tu clamas contra o nome de Jesus E se ele foi virar a encender Espantando Satanás Há um anjo em este lugar Ha venido a visitar-nos tu pedido de bendição Ha traído e vai a derramar E Jesus, oi o teu clamor, oi o teu oração Reciba então agora, a vitória te chegou Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus!